Fala galera, o Raposo de novo aqui na Maracutaia. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, galera. Tá um pouco coisado. Então gente, esse vídeo aqui é atendendo aqui alguns inscritos aqui que ficaram assim me pedindo pra eu ensinar, passar uma dica como baixar as ROMs no site da Samobile, no site oficial da Samsung. Então vamos ao que interessa? Vamos aqui clicar no Google Chrome, tem a opção de traduzir, certo? Que é o letro do inglês. Estamos aqui, a gente vai escrever aqui, ó, Sam, opa, Samo, como é ele? Samo, apareceu ali Samobile, site da Samobile, site oficial da Samsung. Estamos aqui, a gente vai clicar aqui no primeiro aqui que apareceu aqui, certo? Samobile. Samobile. Pronto, apareceu essa tela aqui pra gente. Já estamos no site aqui. No caso aqui, tá traduzido aqui, ó. Se vocês abrirem, pode aparecer em inglês aí. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, já estou logado, já fiz o cadastro. Lembrando que pra ter acesso aos programas aqui da Samobile, você tem que fazer um cadastro, certo? Mas depois eu vou estar passando aí pra vocês, ó, como é que faz isso, certo? Como já estou logado, cadastrado. Vamos aqui, Fiori, Pharma, Fiori, sei lá. Aqui, ó, nessa opção aqui, ó, onde tem as ROMs de celulares. Vamos estar passando, vou estar passando um exemplo aqui de um aparelho aqui, certo? Vou passar isso aqui, ó, vou passar isso aqui, ó. Vamos aí, eu vou escrever um aqui, ó, SM barra G 530 BT. Aqui, ó, vamos clicar aqui. É do Grand Prime, certo? Esse é um exemplo. Vamos clicar aqui em pesquisar. Vamos ver. Vamos baixar essa ROM aqui desse site oficial. Aqui a gente vai selecionar o país, certo? Ó, Brasil ZTO, sem vínculo com a operadora, certo? Eu costumo sempre colocar Brasil ZTO. Se não tiver ZTO, vocês colocam outra Maracutaia aí. ZTA, ZTR, ZVV, enfim. Maracutaia. Então, vocês colocam outro de outro país aí. Aqui nós temos aqui as ROMs dos aparelhos, certo? Aqui é 5.0.2, a KitKat, Olipop, Maracutaia. Vou dar um exemplo a essa aqui, ó. Vou baixar essa aqui. É só um exemplo mesmo, pode ser qualquer um. Vou baixar essa KitKat aqui. 4.4. É, Maracutaia. Aparecendo aqui, vocês confirmam aqui se realmente é o modelo do seu aparelho. Aqui é SMG 500BT, tudo certinho. Aqui vocês clicam em download regular. Download rápido, isso aqui é pago. Tem que pagar. Como eu não tô pagando nada, então vamos clicar aqui em download regular, certo? Aqui transferir. Clicamos aqui em transferir. Aqui tem um aviso aqui, se você quiser usar nossos links, tem que ler um vídeo, não sei o quê. Eu vou clicar aqui pra ver. Pronto, já vim pra pasta de vocês. Agora eu vou voltar pra minha, tá? Pronto, voltei pra minha. Vamos aqui clicar em transferir. Às vezes direciona a gente pro outro site pra gente ver vídeo comercial deles, né? Já que a gente não tá pagando nada, vamos ficar vendo o comercial deles aqui. Ó, o download começará em 18 segundos, 17 segundos, 16, 15. Aí depois eu vou tá passando aí como é que faz o cadastro aí, galera. Vamos esperar. 6, 5. Pronto, agora eu vou clicar aqui pra ver se vai começar o download, certo? Ó, vocês viram aqui que o download aqui começou aqui. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a marabutaya. Tá baixando, certo, galera? Viu? O vídeo é esse, bem simples, tá, gente? Só pra vocês aprenderem como é que baixa aí, entendeu? Vocês podem, a opção aqui de exibir os downloads aqui, vamos aqui exibir, ó. Acompanhar o quanto que tá. Exibir os downloads, vamos. Então é isso, ó lá. Agora é só aguardar. Pena que demora um pouquinho, né? Demora bastante. Você só aguardar. Aí a ROM do G530BT já está disponível aí pra vocês, certo? Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui, é bem simples. Sobre o... Como fazer o cadastro, eu vou fazer um vídeo também, tá? Vê se o pessoal fica perdido aí. Mais de mil mensagens que eu recebi aí, como é que baixa. Porque algumas ROMs não dão certo no aparelho. Aí no site, essa é uma baile mais... É de confiança. Vai de boa. Nunca tive problema aqui, não. Então é isso, galera. Fico por aqui. Gostou? Dá um like aí na Maracutaia. Escreve o canal aí pra tá me incentivando a fazer mais vídeo aí pra você, galera. Valeu. Foi. Um abraço. Raposo da Viola. Tá.